Olá, sexto ano! Good morning! Como estamos nessa quinta-feira? Espero que bem! Nós estamos aqui, então, para dar continuidade às nossas aulas online nessa quinta-feira maravilhosa. Hoje, seguindo as nossas aulas presenciais, vocês teriam uma aula de informática, uma aula de educação física, uma aula de artes e duas aulas de matemática. É por isso que as aulas seguirão essa sequência, ok? A primeira aula de vocês, então, de informática com o Mr. Gleidson. A segunda aula de educação física com o Mr. Igor. A terceira aula de artes com a Miss Patrícia. E a última aula de matemática com a Miss Josane. Eu espero que vocês tenham todos uma boa aula, uma ótima quinta-feira. Fiquem com Deus e até amanhã! Olá, alunos! Tudo bem com vocês? E aí, como é que estão de período de quarentena? Estão se cuidando? Estão tomando todos os cuidados? Eu espero que sim. Então, pessoal, eu trouxe mais uma aula de informática para vocês essa semana. Em um período que eu acredito que vocês estão usando a internet um pouco mais do que o normal. Seja para ver as videoaulas, seja para participar das conferências, ou seja até mesmo para o lazer de vocês. E aí, eu trouxe uma ferramenta a mais para poder entreter vocês nesse período. Agora que vocês já tiveram, nós finalizamos semana passada o conteúdo de segurança na internet. Tenho certeza que agora vocês são alunos mais cientes e conscientes sobre a internet segura e vão utilizar ela agora da melhor forma possível. E para complementar esse uso, eu trouxe uma ferramenta muito legal do Google. O Google é uma empresa gigante. Ela tem aí diversos softwares, diversos aplicativos. Ela está presente no nosso dia a dia, seja através de GPS, seja através de pesquisas. Tenho certeza que vocês usam muito o Google para pesquisar, para fazer os trabalhos de vocês. Seja no nosso Google Classroom, que nós utilizamos, que é um serviço da Google. E hoje eu vou trazer para vocês o Animais em 3D da Google. Como que funciona o Animais em 3D? Ele é uma ferramenta que já está inclusa na parte de pesquisas do Google. E ele é compatível tanto em iOS quanto Android. Não precisa baixar nada. A única coisa que precisa é que o celular seja compatível com realidade aumentada. Se o seu celular for compatível, ele vai conseguir rodar esses animais em 3D. E como que funciona? Você vai colocar algum desses animais da lista. Tem diversos animais lá que podem ser pesquisados em 3D. Você coloca esse animal para ser pesquisado. Quando você colocar esse animal para ser pesquisado, vai aparecer embaixo a opção ver animal em 3D. E aí esse animal vai aparecer na tela, vai aparecer aí na sua casa através da câmera. Ele vai aparecer em realidade aumentada, vai aparecer em 3D. E você consegue interagir com esse animal, tirar foto, fazer vídeo. Com esse animal que aparece até fazendo sons naturais dele. Então é bem legal, é bem divertido. Eu vou mostrar uns exemplos para vocês de alguns animais. Como essa ferramenta é usada. E no final eu volto para passar uma tarefinha para vocês. Atividade de casa já valendo nota. Então eu vou pausar o vídeo para colocar na câmera traseira e o celular na vertical. Para a gente mostrar como fazer uma pesquisa e fazer aparecer um animal 3D aí na casa de vocês. Então vamos lá. Meninos, então como funciona? Eu estou aqui com o Google aberto. Nós vamos na barra de pesquisa e vamos digitar algum animal. Por exemplo, urso. Quando você coloca para pesquisar, se o seu celular for compatível, vai aparecer aqui embaixo. Veja em 3D. Você vai clicar. Depois que aparecer o vídeo em 3D, você vai colocar para ver no seu espaço. Eu vou colocar aqui no quarto. O espaço é um pouco limitado, mas acho que dá para a gente usar. Você precisa focar a câmera. Olha só. O urso aparece. E você pode manusear. E repara que ele ainda coloca para fazer o sonho original do animal. Olha só. E aí você pode aparecer na câmera. Lá está o urso. O urso está com a força. Fazer um foco bem legal. Vamos mudar o tamanho. Você vai entender o que do lado. Olha só. Tem um urso em cima da câmera. Muito bacana, não é? Vamos ver um outro animal? Vamos lá. Vamos colocar agora para ver um tubarão. Tubarão é um animal que aparece em 3D. Coloquem. Veja em 3D. Quanto maior for o seu espaço, quanto mais amplo, mais fácil vai ser dele aparecer. Você coloca aqui para focar. Até ele conseguir... Focalizar. Esse está mais fácil de aparecer, mas ele vai aparecer. Geralmente você aponta para o chão. E aponta para frente. Olha só. E apareceu o tubarão. Você foca aí. Você vai mexendo na câmera. E ele aparece. Você pode também aumentar o tamanho. Diminuir o tamanho. E olha só. Aparece até a sombra do tubarão. E você pode também interagir. Você vai para frente da câmera. E tira a sua foto com o tubarão. Interage. Olha só. Deixa eu botar aqui um pouquinho. Você pode aumentar. Diminuir. E mexer à vontade nesse tubarão. É bem bacana, né? Vamos ver outro animal agora? Vamos ver agora. Vamos ver agora. O green também é um animal que aparece na opção de 3D. Seja em presente. Você mede na sua câmera. Para ele focalizar o seu espaço. Deixa eu focar aqui. Depois que você foca. Aparece o pinguim. Pagando o fone de novo. A gente vai pulando. Esse pinguim virando de lado. É um animal totalmente intrudido. E mesma coisa. Você pode aumentar o tamanho. Fazer um pinguim gigante. Um pinguim menor. E também. Tirar uma câmera. E tirar uma foto com esse pinguim. Um pinguim. Um pinguim. Vamos lá. O pinguim também é um animal que pode aparecer em 3D. Veja em 3D. Veja no seu espaço. Mesma coisa. Você coloca. E aparece o pinguim. No seu. Essa cara. Olha só. Fazendo. Fazendo o som original dele. Tudo mais. Você vai. Focando. Colocando o pinguim. E aí. Vamos ver. Deixa eu achar melhor. Vou fazer uma foto. E bacana. Vamos ver um outro animal. Deixa eu colocar o outro aqui. Colocar um alligator. Que é um alligator. Que é um crocodilo. Alligator americano. Mesma coisa. O metálogo que você quiser. O que você quiser. O som. O que você quiser. O que você quiser. O que você quiser. É muito grande. o que quiser fazer uma foto devagar, essa é uma libertação de foto, mas que dá um outro animal para vocês verem um pouco do mundo, também é um animal que pode ser visto em 3D fechando seu espaço, nós vamos focar, olha só gente, eu tenho um tigre aqui na cama, mesmo aqui, eu vou apertar o tamanho, ele faz o som, interagindo e apertar o foto. O tamanho que você quiser, você pode ir lá na cama e aparecer para tirar uma foto também. E meninas, como vocês viram aí, tem vários animais no Animais em 3D, quanto mais aberto fosse o espaço, estava usando um quarto aqui de exemplo para a gente filmar, mas quanto maior for o espaço, quanto mais amplo, seja uma sala, uma área, mais fácil vai ser do animal aparecer. Ele foca, você pode regular o tamanho e escutar os sons originais. E tem uma lista aí gigante de animais que podem ser vistos lá no 3D, que vocês podem pesquisar. Águia, urso, gato, cachorro, verpardo, lobo, pato, panda, águia, pinguim, cobra, cavalo, arara, polvo, guaxinim, cobra, tartaruga. Diversos animais que vocês podem colocar para ver em 3D, colocar aí dentro da sua casa e tirar uma foto bem legal. Falando em foto bem legal, eu vou falar agora qual é o homework de vocês. De atividade, o que vocês vão fazer? Usando a ferramenta do animal 3D do Google, vocês vão fazer uma foto bem criativa de algum animal na casa de vocês. Pode ser com vocês aparecendo, pode ser com algum parente, papai, mamãe, irmão. Ou pode ser só o animal aí na sua casa, tire uma foto bem criativa, bem legal. E aí essa foto bem criativa que vocês vão fazer, vocês vão postar, pode ser postado no Instagram, no Instagram e marcar o colégio, arroba colégio atlético, que está aparecendo aí. Ou vocês vão postar no Google Classroom. E lá eu vou ver essa foto, vou salvar e vou avaliar. E usem a criatividade, caprichem nas fotos, já é uma atividade avaliativa. Usar essa ferramenta para tirar a foto. Se por acaso o seu celular não for compatível com o animais em 3D, pode ser que o celular aí não seja compatível com o sistema de realidade virtual, não tem problema. Você vai desenhar algum desses animais. Bem legal também, capricho do desenho. Usar os dons artísticos que vocês têm de sobra. E vão tirar uma foto e a mesma coisa. Compartilhar, seja no Instagram ou seja no Google Classroom. Vou lá no Google Classroom, inserir arquivo e inserir imagem. Ok? Caprichem nas fotos. Espero ver fotos aí bem legais. Já são atividades aí para vocês fazerem nesse período de quarentena. Explorem muito o animais em 3D. Descubram lá novos animais. Vão colocando lá vários animais diferentes. É bem legal, é bem divertido. Mostrem para sua família. Caprichem. E semana que vem a gente continua seguindo um outro conteúdo de informática. Eu espero ver as fotos de vocês aí nas redes sociais ou no Google Classroom. Onde vou salvar e avaliar a nota. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Se cuidem. Fica um abraço para vocês. Estamos morrendo de saudades. E até mais. Tchau, tchau. Fala, galerinha. Beleza? Professor Igor na área. Como vocês estão aí? Se cuidando? Todo mundo dentro de casa? Praticando atividades ou não? Hoje eu vim aqui para passar para vocês um joguinho que vocês podem fazer com o papai, com a mamãe, com o irmão. Colocar todo mundo para brincar, certo? É um joguinho onde vocês vão ter que fazer um tabuleirozinho, certo? Pode ser de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 até o número que vocês quiserem, tá? Eu coloquei só para a gente exemplificar aqui e para a gente poder seguir certinho e explicar as regras para vocês, certo? O jogo vai envolver o Joe Kenpo, que é o pedra, papel e tesoura, certo? E cada vez que você ganhar, você vai denominar o seu nome no tabuleiro, certo? Hoje eu vou explicar aqui com vocês, com a minha mãe. Vem para cá, mãe. Para mostrar para vocês como que vai ser feita a brincadeira, certo? Então vamos lá. A gente vai tirar o Joe Kenpo. As prendas são polichinelo, certo? Então quem perder, faz 10 polichinelos, ok? Vamos, Joe Kenpo. Aqui no caso, minha mãe colocou pedra, eu coloquei tesoura, então eu perdi. Eu vou fazer 10 polichinelos, ok? Aí eu venho, como minha mãe ganhou, eu marco no tabuleiro que ela ganhou a primeira, certo? Então ela passou para o número 2, correto? Agora a gente vai jogar de novo. Pedra, papel e tesoura. Eu coloquei papel e minha mãe pedra, então ela perdeu. Então minha mãe faz, ok? Certo? Então... Obrigado, mãe. Você prefere. A brincadeira é essa. Como eu ganhei, agora eu venho e marco o meu nome, certo? Até chegar ao número destinado. No nosso caso aqui, eu coloquei 10 casinhas, certo? Então no total vão dar 100 polichinelos. Quem ganhar, fica com a vitória aí. Beleza? Espero que vocês gostem. Espero que vocês possam fazer. Chama o papai de vocês, a mamãe. Coloquem para fazer entre os dois. Faz todo mundo aí, beleza gente? Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais. Olá, alunos. Aqui quem fala é a professora Patrícia. Hoje, sobre a aula, vamos fazer uma oficina de criação. Apresentamos duas obras baseadas na organização de frutas, legumes e flores, em sequência de cores e tons contínuos. Olha essa imagem. O resultado da obra é uma obra colorida, alegre, viva e natural. E você, que objetos da sua casa usaria para criar uma composição artística e criativa? Selecione os itens e realize uma produção registrando com sua câmera fotográfica ou no seu próprio celular. Porque quando retornarmos com as aulas presenciais, vão mostrar para mim e seus colegas sua composição artística. E um grande abraço. Olá, boa tarde. Vamos hoje continuar a aula de resolução de exercícios, página 13, para fazer em casa. Vamos, né? Júlia enviou um e-mail a três pessoas. O título de cada e-mail que a Júlia enviou era A. As pessoas que receberam esses e-mails escreveram cada uma delas três e-mails semelhantes, intitulado B. E os enviaram para as outras três pessoas. Esse procedimento se repetiu em cada pessoa que recebeu o e-mail, de modo que o título do e-mail a ser enviado seguisse a ordem do nosso alfabeto. Então, vamos ver o desenho aqui. Olha só. A Júlia enviou três e-mails, né? Foram três A. E cada A enviou para três pessoas, que intitulou B. Cada B enviou para três, que intitulou C. Pergunta da letra A. Escreva na forma de potência e calcule quantos e-mails foram enviados para o título D. Então, a gente precisa ver bem direitinho isso aqui. E-mails A, quantos foram? Três, não foi? Então, e-mail A, foram três. Esses foram intitulados três. E-mail B, foram intitulados B, quantos, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Por que foi nove? Porque cada A foi enviado quantas vezes? Três vezes. Por isso que deu nove. Porque olha aqui, ó. Três vezes três. Três vezes três. Me deu o valor de nove. E agora vamos ver o C. Pensa só. Se cada B manda três vezes... Então, esse B mandou três vezes. Esse B, três vezes. Esse B, três vezes. Então, aqui, só nesse primeiro bloco aqui de e-mails, eu vou ter nove, ó. Três vezes desse. Três desse aqui, que dá seis. E três desse aqui, que dá nove. Então, na parte do C, eu teria nove, não é isso? Porém, isso pra cada bloquinho desse aqui. Esse primeiro bloco é nove, o segundo bloco é nove, o terceiro bloco é nove. Então, isso aqui é a mesma coisa que nove contado três vezes, que dá vinte e sete. Esse tipo de problema lembra muito o início. O início do nosso capítulo, que fala sobre o crescimento de bactérias, que eu pedi pra vocês refletirem sobre o nosso momento atual de pandemia. Que a propagação do vírus, corona, covid-19, exatamente em forma de potenciação. Então, por isso que a gente tem que se manter isolado, manter todas as nossas condições de higiene, pra evitar a propagação do vírus. Porque ela é muito rápida. Veja só, o e-mail de três virou nove, de nove virou vinte e sete. Agora, eu te pergunto, e no D? Bem, olha só, antes eu tinha nove e cada um foi contado três vezes e totalizou vinte e sete. Agora, o meu vinte e sete, que é a resposta do anterior, também cada um deles vai mandar três vezes. Beleza, vou contar três vezes o vinte e sete. Então, isso vai totalizar que valor? Sete vezes três, vinte e um, vai dois. Três vezes dois, seis. Mais dois, oito. Então, vão dar oitenta e um e-meios. Presta atenção. Não é por acaso esse tipo de exercício. Esse exercício mostra um exemplo bem claro da prática de potenciação. Primeiro era só três. O segundo é três vezes três, que é a mesma coisa que três ao quadrado. O terceiro era a mesma coisa que três vezes três, que é nove, vezes três, que é vinte e sete. Que também pode ser escrito em forma de potência do três ao cubo. E o último é três vezes três, vezes três, vezes três, vezes três, que é exatamente a minha potência de três à quarta. Três vezes três, vezes três, vezes três. Eu estou contando aqui o três agora quantas vezes? Quatro vezes. Então, eu tenho a resposta oitenta e um. Vamos ver a letra B. A letra B me pergunta assim, eu coloquei já as partes mais importantes. Ele falou quantos e-mails foram enviados com o título E e com o título F. Bem, vamos continuar lá de onde eu parei. No começo, no A, eu tinha três, não é isso? No B, eu tinha três ao quadrado. No C, eu tinha três ao cubo. No D, três à quarta potência. Então, esse aqui era três elevado a um, né? É o meu A. O meu B foi a mesma coisa que três ao quadrado. O meu C, três ao cubo. O meu D, três à quarta potência. E agora, o E, o que vai ser o E? Vamos seguir a potência, vai ser três à quinta. E três à quinta não é exatamente pegar o anterior, que era o oitenta e um, e multiplicar por três? Então, vamos fazer aqui, ó, oitenta e um vezes três. Três vezes um, três. Três vezes oito, vinte e quatro. Então, o meu E é exatamente duzentos e quarenta e três. E o meu F? Letra F. Letra F nada mais é do que três à sexta, que é a mesma coisa de pegar o número anterior. Duzentos e quarenta e três vezes três. Vamos fazer? Três vezes três, nove. Três vezes quatro, doze. E vai um. Três vezes dois, seis. Mais um, sete. Então, meu F é setecentos e vinte e nove. Então, qual que é a resposta da E? Duzentos e quarenta e três. E do F? Setecentos e vinte e nove. Formaliza aí direitinho essa resposta, tá? Esses são os títulos E e título F. O exercício dois, nós fizemos um bem semelhante na aula de ontem, que era utilizando a potência de dez, decompor os números a seguir. Então, o que que é decompor? Primeiro, antes de usar a potência, tem que decompor o número todo em termos de classes e ordens, né? Seiscentos e sessenta e cinco mil e duzentos, eu vou ter o quê? Vamos colocar o primeiro número e zerar as outras ordens. Então, vai ficar seis, vai conservar e zerar nas outras ordens. Lembra disso? Quarto ano. Mais... Agora nós vamos concentrar nossos esforços aqui, ó. Nesse seis que vale sessenta e cinco mil e duzentos. Então, ele tá na unidade de dezena de milhares. Então, ele é sessenta mil, não é? Seis e zero restante. E o cinco? Cinco mil. E o dois? Duzentos. Precisa colocar o restante? Não. Por quê? Porque eles são zeros. Agora eu consigo só visualizar a potência de dez. Olha só. Seiscentos mil é seis vezes dez elevado a... Um, dois, três, quatro, cinco. Quinta potência. Mais sessenta mil. Sessenta mil é seis vezes dez elevado a quarta potência. Cinco mil é cinco vezes dez elevado a... Um, dois, três. E o dois? Dois vezes dez ao quadrado. E a parte da dezena, dezena, se você quiser completar aqui, ó, mais, né? Vai ser zero da dezena vezes dez elevado a primeira potência. E das unidades, zero vezes dez elevado a zero. Ok? Vamos, então, ver agora a letra B. Letra B, seguindo o raciocínio. Pego nove, zero as outras casinhas. Mais. Agora vamos focar no dois. Pego dois e zero nas outras casinhas. Mais o outro dois do vinte e quatro mil e zero as outras casinhas. Mais quatro mil, mais cem, mais sessenta, mais um. Vamos identificar agora com as potências, hein? Aqui vai ser quanto? Nove vezes dez elevado a... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sexta potência. Mais... Agora o dois vezes dez elevado, qual que vai ser a potência? Vamos contar os zeros? Potência cinco. Mais o dois vezes dez, qual potência? Um, dois, três, quarta potência. Mais quatro vezes dez, um, dois, três, terceira potência. Mais um vezes dez, um, dois ao quadrado. Mais seis vezes dez elevado a um, não é? Um, zero, ó. Um. Mais um vezes dez elevado a zero, um. Então tá aí a decomposição. Letra C. Mesma situação, ó. Sete milhões, pego sete e zero as outras casinhas. Mais, pego dois e zero as outras casinhas. Vai virar duzentos mil. Mais, pego quatro e zero as outras casinhas. Quarenta mil. Mais seis mil. Mais trezentos. Mais vinte, mais três. Dez. Vamos reconhecer minhas potências agora, hein? Sete vezes dez elevado a quantos zeros? Seis. Isso mesmo. Sete milhões, sete vezes dez a sexta. Mais dois vezes dez elevado a um, dois, três, quatro, cinco. Quinta potência. Observe que os expoentes estão acontecendo de forma decrescente, não é? Mais quatro vezes dez elevado a quarta potência. Mais seis vezes dez ao cubo. Mais três vezes dez ao quadrado. Mais dois vezes dez elevado a um. Um. E por fim, mais três vezes dez elevado a zero. Isso é a decomposição. Fizemos todas as classes, todas as ordens. duas vezes dez elevado a um. Mais três vezes dez elevado a um. Letra D. Letra D. Eu tenho agora cinquenta e nove mil oitocentos e noventa e nove. Bora lá. Cinquenta mil. Mais. Pego nove agora e zero as outras casinhas. Mais oito e zero as outras casinhas. Mais nove e zero a outra casinha. Mais a nove unidade sozinha. Então, você virou quanto? Cinco vezes dez elevado a quatro. Mais nove vezes dez ao cubo. Mais oito vezes dez ao quadrado. Mais nove vezes dez elevado a primeira potência. Mais nove vezes dez elevado a zero. Exercício três. O que que diz o exercício três? Olha só. Ele diz. Exercício do Saresp de São Paulo. A área de um quadrado em metros quadrados é indicada por azão igual a treze ao quadrado. A área desse quadrado é, portanto, eu perguntei qual é a área, informando que a área dele é treze ao quadrado. Nós estudamos sobre a área lá no quinto ano. Significa quantas unidades de medidas cabem aqui dentro. Lembrando que aqui tem treze unidades de medidas no comprimento e treze unidades de medidas na altura. Então, eu contando cada quadradinho treze vezes na horizontal. Treze vezes treze do comprimento. Então, como é que eu resolvo isso? Fazendo treze vezes treze. Três vezes três? Nove. Três vezes um? Três. Agora, vamos operar a ação do comum, hein? Um da dezena. Um vezes três? Três. Resposta da dezena na coluna da dezena. Um vezes um? Um. Passo, traço e vamos somar. Deu nove, seis e um. Então, qual é a área desse quadrado? Cento e sessenta e nove metros quadrados. Ainda na página três, nós temos o exercício quatro que diz. Você pode afirmar que as expressões treze ao quadrado e doze ao quadrado mais cinco ao quadrado dentro do parênteses representam a mesma quantidade? Justifique. Para eu saber se elas são iguais, eu vou montar essa expressão aqui. Quero saber se isso aqui é ou não é igual a isso aqui. Isso é uma pergunta. Então, vamos lá. Para fazer treze ao quadrado, multiplica treze vezes treze, que foi o que nós fizemos agora. Isso deu resultado cento e sessenta e nove. E para fazer essa parte do lado direito aqui, eu vou precisar resolver dentro do parênteses. Dentro do parênteses eu tenho duas potências. Doze ao quadrado mais cinco ao quadrado. Faz aqui no cantinho, ó. Quanto que é doze ao quadrado? Doze vezes doze. Vamos lá? Dois vezes dois, quatro. Dois vezes um, dois. Um vezes dois, dois. Um vezes um, um. Passa o traço, soma. Quatro, quatro, um. Então, isso aqui é a mesma coisa que cento e quarenta e quatro mais cinco ao quadrado. Quanto que é cinco ao quadrado? Não é cinco vezes cinco? Cinco vezes cinco, vinte e cinco. A pergunta é, cento e quarenta e quatro mais vinte e cinco dá quanto? Cento e sessenta e nove. É igual a cento e sessenta e nove? Sim. Então, a resposta é sim. E lá pede pra justificar. Então, basta você fazer essa continha. Tá bom? Então, nós fizemos todos os exercícios de potenciação. E antes que a gente passe para a radiciação, eu proponho fazer uma revisão. O que que nós aprendemos de potenciação? Potenciação é uma forma de escrever a multiplicação de potência, ou a multiplicação de números iguais, de fatores iguais. Veja só. Três vezes três pode ser escrito de forma simplificada, como três, chamado de base. A quantidade de vezes que eu estou multiplicando os fatores, eu chamo de expoente. E a minha resposta eu chamo de potência. Então, o que que o expoente me diz? Quantas vezes eu estou flexionando a minha base para fazer a multiplicação? Pergunta. Sendo assim, quanto que é cinco ao cubo? Por que que eu chamo de cubo? Porque lembra do volume do cubo. Então, tá. Isso é a mesma coisa que cinco. Quantas vezes eu estou multiplicando ele por ele mesmo? Três, cinco, vezes cinco, vezes cinco. Você faz agora passo a passo. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. E vou repetir agora, vezes cinco. Faz aqui do ladinho, ó. Vinte e cinco vezes cinco. Cinco vezes cinco, vinte e cinco. Põe cinco e sobe dois. Cinco vezes dois, dez mais dois, doze. Então, a resposta é cento e vinte e cinco. Cinco ao cubo é a mesma coisa que cento e vinte e cinco. E assim por diante. Na potência de dez, o que que nós vimos? A potência de dez, o expoente vai significar. Vai dar significado pra quê? Vai me dizer quantas vezes eu vou flexionar a minha base. Quantas vezes? Quantas vezes? Três. Vamos partir lá do conceito iniciando. Três vezes. Isso é a mesma coisa que dez vezes dez. Lembra que é só juntar os zeros? Dá cem. E cem vezes dez. Junta o zero aqui nesse cem. Vira mil. Então, isso aqui é a mesma coisa que mil. E se for dez à quinta? Dez à quinta. Vamos ver aqui? Se for dez à quinta. É dez vezes dez, vezes dez, vezes dez, vezes dez, vezes dez. Um, dois, três, quatro, cinco. Dez vezes dez, cem. Dez vezes dez, cem. E fica mais um dez aqui de fora. Cem vem cem. Lembra que é só juntar os zeros? Um vez um, um. E junta quatro zeros. Um, dois, três, quatro. Vezes dez. Junta o zero aqui desse com esse. Vira quanto? Dez mil. Então, eu não preciso fazer as continhas quando for expoente de base. Quando for potência de base dez. Basta eu olhar quanto é o meu expoente e representar. Opa, tem continha errada aqui, ó. Cem vezes cem. São um, dois, três, quarto. Aqui faltou um zero. Um, dois, três, quarto. Agora sim. Basta eu só acrescentar o número de zeros no um. Então, dez elevado à quinta potência vai ser a mesma coisa que um acrescido de cinco zeros. cem mil. E se for dez à sétima potência? Vai ser um acrescido de quantos zeros? Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou separar aqui com um pontinho pra ver que número é certinho. Unidade simples, milhares e milhões. Ficou, então, dez milhões. A parte de potenciação envolvida no sexto ano, ela é bem simples. É mais a parte conceitual de potência de dez. Lembrando que todo número, pode ser qualquer número, elevado a zero é igual a um. Lembram disso? Primeiro dia de aula de potenciação. Qualquer número que seja a minha base elevada a zero é igual a um. A parte conceitual de base, expoente e potência. A parte de potência de dez, que o expoente vai simbolizar exatamente a quantidade de zeros que acompanha o número um. A parte de decomposição que foram os exercícios que nós resolvemos anteriormente. Além de ser chamado de quadrado. Por quê? Por que é chamado de quadrado? Porque lembra da área do quadrado. Que é nada mais nada menos do que a multiplicação do comprimento e da altura. São iguais porque é um quadrado. E por serem iguais, se enquadra na parte de potenciação. E se fosse cubo? Se fosse cubo, também eu tenho todas as arestas iguais. Portanto, as medidas de comprimento, largura e altura são iguais. Então, se eu tivesse esse cubo com treze de comprimento, treze de largura e treze de altura, eu teria de volume treze vezes treze vezes treze, que é a mesma coisa que treze ao cubo. Isso é a revisãozinha para a gente começar o conteúdo de radiciação. Amanhã, às 9 horas da manhã, eu tenho uma live com vocês. Eu encontro vocês, tiro as dúvidas para antes da gente seguir o nosso conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.